Olá, crianças! Dando sequência na página 37. Todo dia é dia de brincar. Essa página vem trazendo um jogo muito legal, o jogo da memória. Esse jogo traz dicas de como cuidar do planeta. Comece pela sua casa e pela sua escola. Olha só um pedacinho do poema Brincar. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Então, vocês vão lá no material de apoio, na página 6 e na página 7. Olha aqui, vocês vão destacar os quadrinhos, as cartinhas e brincar no jogo da memória, ver as atitudes corretas. Lixo orgânico. Olha o que a tia falou. Esse lixo é marrom, né? Ele teria que ser marrom. Ó, latinha. Ó, lixo azul de papéis. Muito legal, né? Olha só, apagar a luz para não gastar muita energia. Muito bem, muito legal. Essas são as atitudes que a gente tem que ter para cuidar bem do nosso planeta, da nossa casa, da nossa escola. Legal, né? Brinquem e depois me mandem fotos. Beijinhos. Beijinhos.